Oi gente! Estamos aqui em mais um episódio do Real Mami. Hoje eu venho aqui minha querida Camis, que é a companhia do nosso Instagram, já conhece ela. E hoje ela vai ser minha porta-voz, porque eu estou aqui um pouco rouca. Não tem hora que minha voz falha, tem hora que ela volta. Então, pra não passar muita dificuldade aqui, a Camis vai ser minha porta-voz. Sim, me dá um suporte hoje aqui. Porque hoje a gente tem uma convidada top, né? Muito especial, a gente não quis remarcar, né? Falando, não, vamos dar um jeito de funcionar isso aqui. Fiquei muito feliz que essa maravilhosa Julia Faria... Ah, gente, cada uma tem uma câmera, isso aqui está muito chique, a minha é aquela? Cada uma tem a sua própria câmera, achei muito chique, mas achei maravilhoso, entendeu? Porque a gente vai ter um motivo de voltar, né? Tipo, quando a voz voltar, a gente marca de novo, entendeu? Eu sou, já sou de casa. Ah, por isso que eu amo ela, por isso que eu estou muito feliz, porque assim, não quero remarcar, porque, gente, é tão gostoso, a energia da Julia é maravilhosa. E assim, ela compartilha a conta da experiência dela, a mamãezinha aí de primeira viagem, que inclusive o tema hoje é mamãe de primeira viagem. E eu falei, caramba, nada melhor do que essa mãezona maravilhosa para compartilhar um pouquinho aí, né? A Julia fez o enxoval, né? Com a gente, com a Gravidicas, agora, né? Então a gente está super feliz que você aceitou as convites. Com certeza. Mas foi por isso que eu aceitei, né? Quando eu sou. Lembra a nossa primeira reunião, Lari? Quando eu descobri a gravidez, eu estava, o que, uns dois meses? Falei, por onde eu começo? Estou perdida, né? O que eu preciso? Qual que é a diferença de um bebê conforto e de uma cadeirinha? Qual que é? O que é um... Eu não sabia nada. Nada. Muito louco. É um culote, tipo... Não, porque é muito louco, né? Porque é uma vida nova que está vindo. Você fala assim, meu Deus, é um mundo novo. Não sei por onde começar. E, assim, o que eu preciso para receber esse serzinho novo que está vindo? Então, é muito especial esse momento. Já vai uma dica maravilhosa, né? Para mães de primeira viagem. Você buscar pessoas que você confie para começar a clarear. Foi o que a gente fez lá no começo. Tipo, sentei com as universitárias e falei, o que a gente precisa para um enxoval? Por onde eu começo? Porque também, hoje em dia, empurram tanta coisa para a gente comprar e coisa que a gente vai usar nunca. Pois é. E, por outro lado, tem tanta diquinha boa que se você pegar uma pessoa certa, às vezes, precisa de um negócio, eu olho e tenho em casa. E eu nunca teria pensado nisso antes, né? Sim, sim. É muito louco isso. Eu falo que é o enxoval consciente, né? Entender a expectativa daquela família. Entender a necessidade. Qual é a rotina. Que foi aquilo que a gente conversou. Você falou, eu vou para a Caraíba. Eu falei, Caraíba direto, tal. Falei, vamos pensar no estilo de vida que você... Daquela mãe, né? Para poder traçar o enxoval necessário. Para aquele bebê, daquela família, né? Que é totalmente diferente. Porque o que é o melhor para você, pode não ser o melhor para ela, nem para mim, enfim. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. E falando em expectativa, realidade, né? Uma das coisas que a gente queria perguntar agora, né? Que a gente se encontrou de novo. É como que foi, assim, essa diferença de expectativa, realidade, depois do nascimento da Cora. Foi como você esperava? Como você planejava? Ou foi muito diferente? Como foi essa experiência? Muito diferente. Eu acho, e aí eu brinco, né? Eu falo, a gente fica gastando o nosso português para tentar explicar e não adianta nada. Porque só quem vive sabe, né? E parece meio clichê, tipo, ai, só quem vive, sabe? Só quando você passa por isso. Mas eu falava, assim, no primeiro, segundo mês dela, eu falava, o rock é muito pesado. As pessoas vinham visitar e falavam assim, e aí, nananã? O rock é pesado e ninguém é vida, sabe? O rock é pesado. Mas, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, vamos tirar a importância do tamanho da transformação e do amor e tudo isso. Mas isso a gente já conhece, né? O que a gente desconhece é o rock pesado. Que é o novo ali, no limite ali mesmo. Tudo no limite. Então, enfim, para falar desse rock pesado que pouco se fala, né? Porque a parte do maior amor do mundo, que nem é imediato, né? Uma coisa construída. Eu já senti muito, desde o começo, uma coisa que transbordou muito grande. Mas, para muitas pessoas, é um gradativo de reconhecimento com aquele sermaninho novo que se apresenta, de vocês se conhecerem e tal. E, dependendo do tamanho das dificuldades de cada mãe e do que ela vive no pós-parto dela, é com uma velocidade pessoal e intransferível de cada pessoa, né? Então, eu acho que ninguém conta, conta-se pouco, né? E eu me sinto, mais do que nunca, eu sinto muita vontade de dividir isso. Que a puérpera, ela chega em casa costurada, né? Seja onde for o parto, tipo, ou na barriga, ou na pereca costurada. Ela chega com uma barriga de grávida sem beber dentro. Ela chega, se ela tiver tido parto normal, grandes chances de hemorróida, sem conseguir fazer cocô, independente de qual foi o parto dela. com muita vontade e com muito medo de ir ao banheiro e sem conseguir evacuar. Dor no corpo inteiro, medicada pra não sentir dor. Muito sério, né? Sangrando loucamente usando fralda. Eu usei fralda. Fralda noturna, né? Eu vou me chamar de calcinha, como é, calcinha... É giriápica, lá? Não, a de... Calcinha tem um nome lá, mais chique, mas é fralda. É uma fraldona, é? Uma fraldona. Eu usei fralda quase uma semana, porque você chega sangrando horrores. Então, assim, e os hormônios? Os hormônios, que pra cada uma também é de um jeito e uma intensidade, mas eles vêm, assim, eu tive dois dias, os dois ou três primeiros dias, eu senti aí, eu sabia, eu me lembro muito de eu falar comigo mesma, tá tudo bem, essa não é você, sai um bebezão de dentro de você com muito hormônio dentro, tá tudo caindo, vamos respirar fundo e esperar o negócio equilibrar de novo, sabe? Irregular. Então, a gente não... Assim, eu já tinha ouvido falar de blues por ali, de... Baby blues, né? Aquela depressãozinha, né? Pós-parto. É, da própria depressão pós-parto, né? Que ela ainda é mais séria e tal. Já tinha ouvido falar do baby blues, que é essa queda hormonal, que eu senti, assim, uns dois, três dias, e pode variar, né? De mulher pra mulher. Mas você fica... Ai, bombarde. A privação de sono, né? Você ouve, mas eu lembro muito de eu falar pras minhas amigas, não vou sofrer com isso, eu acordo, tô acordando já grávida, a noite de entrevistir, aí eu acordo e fico no celular duas horas, e depois eu volto a dormir, não tenho sono e eu fico ótima no dia seguinte. Então, as coisas que você acha, você ouve, e você meio... Eu até me informei, conversei, você ouvia, mas você acha que não, que não vai entrar dentro da sua casa, sabe? Que vai dar pra levar, né? Que tipo, tranquilo. E você teve? Eu tive tudo isso que eu te falei. Tudo isso que eu tô te falando é de experiência, eu não tive depressão pós-parto, e o meu blues foi bem rápido. Sim, uns dois dias, eu três, eu sentia... Eu sentia... Como eu sabia da existência dela, né? Eu tinha me informado, eu sentia essa queda hormonal, eu sabia que eu tava vulnerável, eu brinco até uma expressão que a Andressa, que trabalha comigo, me falou uma vez, e eu trouxe pra mim que... E usei muito ela nesse período, que é me sentindo uma casquinha de ovo. Então, eu me sentia desse jeito, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, como você tá? Eu, como você tá, já me fazia chorar. Eu ia pro banho, chorava no banho. Eu olhava pra minha filha, eu chorava de amor. Aí, às vezes, minha filha tá dormindo um pouquinho mais, eu chorava de medo, de ansiedade, de deixa eu ver se ela tá respirando, de deixa eu entender como vai ser a dinâmica dessa casa, com esse ser humano novo agora. De repente, virou noite, começou o dia, e você fala, meu Deus, mas já anoiteceu. Não sei, quando dava sete horas da noite, eu chorava. Dava sete horas da noite, era a minha hora do choro. Porque o meu maior medo sempre foi a depressão pós-parto. Porque minha mãe teve depressão pós-parto quando eu nasci. Ela teve sete, é, por sete, ela teve sete vezes depressão pós-parto. E eu, e meu maior medo... Mas ela teve sete vezes porque ela teve sete filhos? Não, não, depois de mim, depois do meu parto. Foi e voltou sete vezes. É, tanto que o médico, na última, falou que ela tava esquizofrênica, graças a Deus. Hoje ela é uma pessoa, meu pai não aceitou, buscou médicos e tudo mais. Hoje ela é uma pessoa super batalhadora, mega empresária e tudo mais. Mas, assim, eu acho que isso pegou tanto em mim, quando pequena, uma memória, sabe? Que, assim, querendo ou não, se ela teve depressão pós-parto, ela, do jeito que foi, tão intenso, eu, inconsciente, ali dentro de mim, sinto aquela ausência, né? Eu lembro muito mais do meu pai do que da minha mãe. Nossa, que louco. Então, acho que isso dentro de mim, que foi o que me fez tomar a minha maior decisão na hora de pensar que parto eu gostaria de ter. Porque eu, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do Lourenço, que hoje vai fazer oito anos, quando eu cheguei no meu médico, que já era meu ginecologista, tudo, cheguei o doutor, tô grávida, e falei, nossa, Larissa, meu médico tinha mais de 15 anos. Ele falou assim, nossa, que legal, vamos conversar. Eu falei, não, já me fala quando vai ser a cesárea. Ele falou, não, calma, vamos conversar. Daqui eu vi que ele era, ele é especialista em parto humanizado e tudo mais. É dele já. Eu falei, ai, doutor, uma coisa que eu não quero, eu não quero sentir dor, eu tenho medo e tudo mais. E ele falou, não, calma, começa a participar dos meus encontros de mães, né? Pra você entender a diferença de um parto natural, com a cesárea, e ver o que você quer. Você pode ser protagonista do seu parto mesmo numa cesárea, não tem problema nenhum. Mas entenda, traga pra consciência antes. E no decorrer do que eu ia participando, grupo de mães, uma vez ele pegou e falou, a prova, a chance de ter depressão pós-parto, num parto normal, é menor do que na cesárea. Ah, é? Foi aí que pegou na minha ferida. Ele nunca tem que me convencer de nada, ele só falou, calma, não vou mais com nada. É muito louco, o gatilho de cada uma, né? De cada um. E aproveitando a questão que você falou, né, e dos medos, a mãe de primeira viagem, né, ela tem muitos medos, né? Tudo novo, então tem medo do parto, tem medo de como vai ser a amamentação, se vai conseguir, se não vai conseguir, da questão do sono que você comentou. Pra você, o que foi mais difícil dentre essas coisas? O maior medo? É, o maior medo, e com a realidade também, se foi a maior dificuldade. Tá. Eu acho que o medo, aí tem uma mãe de segunda viagem, com filhos já criados, passa o medo de alguma hora, acho que nunca mais, né? Acho que é pra sempre a gente vai... Os medos, eles são novos. Eles vão se transformando, né? Transformando. Mas eu acho que, enfim, do que eu tenho conversado aí com amigas e mães, com filhos mais velhos, eu acho que o medo vai andar com a gente. Sim. Do mesmo jeito que o sono leve, né? Eu falo, o sono pesado, ele volta em algum momento? E a maioria fala, não. Aceita. Mas o maior medo, eu acho, era... Não sei se medo, assim, mas eu tinha muita consciência da dificuldade que é a amamentação. E talvez porque era o meu maior desejo. Lembra que a gente conversou até lá, Clidiana? Amamentar até os seis meses exclusivos, assim, era um sonho meu. E não é nem pelo... Eu nunca tive isso, tipo, ah, sonho de maternidade, ser mãe, ah, sonho do parto, ah, sonho da amamentação. O sonho que capricorniana, né? É óbvio, eu acho que é de conhecimento de todo mundo, que nada melhor do que o leite materno para o seu filho até os seis meses. Se você puder fazer isso por ele, é o maior presente que você pode dar, se você puder, né? Então, eu tinha muito esse desejo. Então, o meu maior medo não era... Eu nem pensava no parto, porque pra mim eu não teria nenhum problema em ter uma cesárea. Você chegou, definiu o que você queria ou não? Você deixou? Não, eu desde o começo falei que eu queria o que fosse melhor para a minha filha. Eu queria que ela e o meu corpo não estavam nas minhas mãos. Então, vamos entender. Tem um monte de variáveis, né? Mas eu fui do que você estava falando do grupo de mães e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito importante para as mães de primeira viagem é se informar. Cuidado, então, uma fonte só, né? Porque tem tantos médicos que já te empurram para... O seu médico foi maravilhoso, porque talvez qualquer outro médico já teria ficado satisfeito em marcar a sua cesárea num primeiro momento, né? Problema nenhum de você optar por marcar a sua cesárea, mas entenda... Sabe o que você está escolhendo, né? Tipo, senta ali. Deixa eu entender exatamente o que é. Então, por exemplo, no seu parto, você vai ter que escolher várias coisas para o seu filho. Se você quer colírio, se você não quer colírio, se você quer golden hour, se você não quer golden hour, se você quer banho. então, eu sentei com uma neonatologista, fiz quase três horas de consulta mesmo para eu poder saber o que eu estava escolhendo e você pode escolher o que você quiser, a sua maternidade, mas saiba o que você está escolhendo, né? Cuidado, ai, viu o vídeo da... Sei lá, vou até me usar como exemplo. Não, a Júlia não usou isso, então não vai... Às vezes, para você, o seu filho, outra coisa vai fazer mais sentido, né? Então, uma coisa que eu desejava demais, o parto eu sempre... Meu discurso sempre foi de que vamos respeitar as variáveis e o que minha filha escolher, né? Meu desejo era entrar em trabalho de parto e poder parir vaginal, né? Era o que eu gostaria. Mas, eu sempre falei, se não entrar em trabalho de parto, se ela não tiver posição boa, nunca eu não sou... Não era a mãe que iria querer, tipo, arriscar e querer ter o parto vaginal a todo custo. Então, eu nem pensava muito nisso. Para mim, estava uma coisa tranquila. Se a gente vai aqui para a cesárea, está tudo bem. Você sabia qual era o seu prazo? Eu sabia o meu prazo, exato, e eu queria um parto gentil. Porque eu já tinha escutado tantas... Como é leve, né? Eu já tinha escutado tantos depoimentos, inclusive de mulheres, que o parto vaginal era mais importante do que tudo e que acabaram arriscando os bebês, né? Em situações que não eram indicadas e acabaram tendo que ir depois de muitas horas de tentativa para uma cesárea. Eu não queria chegar nesse lugar. Zero julgamento, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que isso acontece, né? Sim. É importante compartilhar isso. E daí elas vão tentar e dar tudo de si e às vezes não conseguem. E aí acaba até passando um pouquinho do limite. Enfim, o parto para mim era uma coisa tranquila. A amamentação, que é uma coisa que meio que depende da gente, né? A gente... Tudo, né? Nasce uma... Uma mãe nasce uma culpa, né? Eu tinha muito essa responsabilidade de ter que prover o alimento desse neném até os seis meses. Então era a minha maior expectativa, meu maior medo e sem dúvida foi o meu maior desafio. Eu tive um parto muito lindo, assim. Eu tive um parto muito gentil, do jeito que eu queria. Eu tive um parto muito... Eu e minha filha fechadas no nosso mundo, muito rápido, muito mágico. Foi lindo mesmo. Foi o dia mais legal da minha vida, assim. Você tem vídeo para quem está assistindo a gente? Devo ter. Ah, no seu Insta, né? Ah, sim. Achei que você estava para a gente poder... Eu tenho... Eu tenho um destaque no meu Instagram escrito parto, que dá para ver. Fala seu Insta, Ju. JuliaFaria. Arroba JuliaFaria. Tem uma playlistzinha lá de parto e no meu Insta TV também tem um... Um vídeo de parto que aparece. Que é lindo, gente. Nossa, vale a pena. Que é lindo, emocionante. Foi muito legal. E foi totalmente sem expectativa, né? É uma coisa que eu falo muito até dentro e fora da maternidade. Como é importante a gente tentar não criar expectativa, não comparar, não olhar... O que é impossível, né? É um exercício que a gente tenta fazer todos os dias. Difícil demais. E como eu estava tão preocupada com a amamentação, eu acho que o parto, eu consegui não criar nenhuma expectativa. E veio um parto assim... Nossa, porque eu gostaria de viver ele mensalmente, se eu pudesse, sabe? Que loucura, que catarse maravilhosa. E aí, quando chegou a hora da amamentação, eu acho que eu poderia ter tido alguma ajuda profissional ali do meu lado. Então, é uma outra dica que eu dou, né? Porque eu fiquei revezando plantonistas ali na pega. E foi uma coisa que me confundiu muito. Eu ouvia uma coisa de uma e chegava a plantonista no mesmo hospital, tipo, duas horas depois, e me sugeria uma pega diferente. E feriu meu bico muito cedo. Eu passei 15 dias, assim, muito... Aí, aquilo que você estava falando dos dias longos, assim, até os 20 dias da minha filha, eu não dormi mais do que uma hora seguida, nunca. Nossa. Então, dá a sensação que você está vivendo um dia infinito. Nossa. E eu só andava de fralda... É muito louca essa sensação. Eu só andava de fralda e com os peitos de fora, porque eles estavam em carne viva. Nossa. Então, eu ficava com os peitos de fora ou com pomada... Para não ter abrito, né? Não, na água, de uma gotinha de água, eu e a Lu e voltava. E fraldão e os peitos de fora e andando pela casa. E eu era essa pessoa. E, assim, cabelo sujo, um cocão em cima, assim, e eu me lembro que eu... Quando eu fiz o quarto da Cora, eu coloquei um espelho bem em cima do trocador. E no intuito de voltar aqui, o trocador ali me olhando, para não esquecer de mim, né? Para eu estar ali... Até parece que você olha no espelho, tipo assim, com 21 dias depois. Eu lembro do Bouto me fazer um elogio. Meu peito todo empedrado, assim, sei lá, era uma semana, não sei, o leite descendo, ele tendo que fazer massagem, eu trocando ela, eu falei, faz massagem para eu dar uma mamãe, ele fazendo massagem, e aí ele me fez um elogio, eu de fralda oleosa, com cabelo horrível, sabe? Tipo, aí ele me fez um elogio de marido e mulher, assim, lindo, tipo, né? Me vendo como mulher naquela hora. Aí eu olhei para ele e falei, mas assim, você acha isso, eu assim, nesse estado? Aí ele falou, principalmente assim. E aí eu lembro que... Que fofo! Não, é demais, né? E aí eu, no meu puerpério, tipo, comecei a chorar, como se... Mais que o parto, sabe? Chorei, 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 chorei. E aí eu... E na hora que eu fiz o... Gente, entrou alguma coisa no olho aqui. Na hora que eu fiz o assim, foi a primeira vez que eu me olhei no espelho, depois de, sei lá, uns 10 dias de cora. E aí eu olhei para aquele espelho, naquele estado que eu estava... Que eu não indico, não recomendo. E aí eu lembrei, eu falei, eu comigo, eu coloquei esse espelho por um motivo aqui. Tipo, a partir daquele dia, todos os dias de manhã, eu falei, vou tomar banho, vou botar uma roupa, que é o que funciona para mim, me ajudou muito. E daí também, de novo, gente, é o que vai funcionar. Eu tenho amigas que falam, cara, tira o meu chapéu, seria incapaz de botar uma roupa e tomar um banho. Com uma semana... De secar o cabelo. Você lembra que eu sequei o cabelo? É luxo secar o cabelo. Mas é muito legal você compartilhar isso, né? Porque assim, tudo são fases. E a gente... A gente pode se permitir também viver esses momentos sem aquela cobrança de que tem, o que está lindo e maravilhoso uma semana depois do parto, né? Que assim, algumas pessoas, às vezes, passam essa imagem em rede social e só mostra tudo muito lindo, né? E não mostra e não fala sobre essas coisas. E aí, às vezes, quem está ali em casa, a pessoa ali, né, normal, que não é pública, fica assim, às vezes, se comparando e se sentindo assim, olha como é que eu estou. Agora, olha que essa pessoa acabou de parir e está linda, maravilhosa. Então, assim, é legal falar sobre isso, né? Que assim, todo mundo passa por isso e tudo bem, são fases também. Que foi até o que você falou, né? O bonito da maternidade, todo mundo já sabe, o amor incondicional e tudo mais. o difícil foi aquilo que até você falou, ninguém tinha me falado que seria o rock pesado, que seria assim. E é só, realmente, é só passando, né? Porque, assim, e cada um na sua dor, né? Por exemplo, que nem você falou, você teve uma baita dor ali na amamentação. Você já saiu da maternidade com o peito machucado. Se eu mostro pra vocês como tava o meu peito, tem uma queloide até hoje, fez uma queloide tão profundo. Demorou pra melhorar? Quando que você falou assim? Porque quando você amamenta, libera a ocitocina, né? Dá um prazer quando tá tudo bem. Nossa, demorou muito pra eu ter prazer. Mas muito, assim. E eu lembro muito uma coisa que me deixava muito mais ansiosa era quando eu fui numa visita a uma médica especificamente e ela falava assim, não é pra doer. E ela tá certa, né? Ela falou assim, se tá doendo, tá errado. É pra ser prazeroso. E eu queria socar a cara dela inteira. Tipo assim, prazeroso. Olha o bico do meu peito como tá, sua doida. Tipo, o bico do meu peito, assim, é como se tivesse na... Tipo assim, tem o bico, aí tem uma ferida comum, vamos supor. Sei lá, vai. Isso aqui é o bico, isso aqui é o peito, né? Fazer aqui, ó. Aqui é o peito, o bico. O bico, a pontinha do bico, tem uma feridinha comum que quase todas fazem que eu acho que é mais tranquila de aguentar. Eu tive ela, mas eu nem sei porque as dores se misturaram, mas que é mais comum de ter. O que eu tive pra mim foi assim, cortou em volta do bico. Então é como se tivesse peito, pegou um estilete e cortar o bico fora, sabe? E na base, dos dois, na base, do esquerdo, fez um buraco aqui, um buraco mesmo. Então dava pra ver a gordura da pele. Não nem sangrou mais, porque já tava na gordura, sangrou, depois tava na gordura. Foi quando, assim, um belo dia, tipo assim, eu lembro do culto acordar e eu amamentando já há dias chorando muito. A Andressa esteve em casa e me viu amamentando aos prantos. e aí você vê o seu bebê no seu colo e você vê, tipo, aí eu lembro de eu ter visto uma lágrima minha, assim, na cabeça dela, até mesmo sonho de lembrar, assim, e muito solitário, né? Porque a mamãe tava de duas em duas horas a sensação de pegar o bico do meu peito e levar pro asfalto e fazer assim a cada duas horas. Eu olhava pra minha filha e chorava, e só nós duas, e eu pensava, não, realmente não é pra ser assim. Tipo, o que que eu vou, se eu continuar aqui de duas em duas horas, não vou resolver, não vai nem como, Sará, se a cada duas horas ela tá mamando meia hora nesse machucado. Então, tipo, você começa a tratar o machucado, duas horas, você vai e raspa ele no asfalto mais meia hora. E aí eu, enfim, até tem um vídeo pra quem te for passando pela mesma coisa lá no meu Instagram também, tá no meu IGTV relato da amamentação, mas resumindo, eu lembro do Guta acordar, abrir a porta, eu tá roxa de tanto chorar, tipo, morrer a toalha pra amamentar, de tanta dor, e daí ele chegou e eu falei pra ele, não aguento mais. Pensei em desistir, mas é isso assim, 15 dias, tá? Não é que, com a sensação térmica de 15 anos, entendeu? E aí ele chegou, falei, não aguento mais, chega, e isso era tipo, 8 da manhã, eu já tinha alugado uma bomba profissional de hospital mesmo, pra chegar em casa, porque eu não tinha nem noção da quantidade de leite que eu tinha. Você tinha que esvaziar essa mama, né? Como que você tava fazendo? Aluguei, comprei colher dosadora, porque eu tinha muito medo de fazer confusão de bico, e passei assim... Você tava sem consultoria ali, nem em casa, você tava... Aí eu chamei uma consultora, mas ao mesmo tempo, assim, é isso que eu falo, assim, que eu gostaria de ter tido esse acompanhamento com uma consultora, com um especialista, desde o dia 1. Naquele momento, eu já tava tão vulnerável, aí o pediatra falava que podia ser dentista, aí eu chamava a dentista, que me falava uma coisa diferente da consultora de amamentação, que falava uma coisa diferente do pediatra, que falava uma coisa diferente da enfermeira, que falava uma coisa diferente... Então, era uma sensação, eu sempre uso essa metáfora, assim, que você tá numa estrada com cinco GPS ligados, e cada um mandando você ir pra um lado, e aí eu lembro que essa decisão eu tomei sozinha, assim, o Guto entrou, eu falei, chega, não vou dar peito até cicatrizar, aluguei a bomba, comprei a colherzinha, eu falei, agora é você que vai dar na colherzinha, porque não tinha nem psicológico, eu tava tão... Imagina. No meio do turbilhão, eu falei, enquanto você dá com a colherzinha, enquanto ela tá mamando, eu tô ordenhando pra próxima, então a gente já tira antes e começamos, e aí a gente suspendeu o peito direito por 48 horas e ele cicatrizou, que era bem menor. Você teve uma pessoa que te orientou, suspende? Eu? Você sozinha pegou e falou, vou tirar, você vai... Eu? Não, eu falei, eu decidi que eu ia, não, porque ao mesmo tempo... Você fez o processo certo, você fez certo. Porque ao mesmo tempo, eu lembro que eu era muito estimulada a dar o peito, a dar o peito, a dar o peito, a dar o peito, a dar o peito. Eu lembro que eu cheguei a ouvir uma vez assim, tipo, nossa, ela tá mamando 15 minutos cada peito, mas mamada efetiva, não vou nem dar informação pra vocês não pegarem... Que não ficar bitolado. Bitolado. Mas, mas, é... Aquilo foi me deixando tão louca. E aí o Guto, ele me estimulava já a me ouvir, e aí você fica querendo ouvir os outros, e acaba se ouvindo pouco. E aí, quando as informações não batem ainda por cima, quando elas... cada um tá falando uma coisa diferente, você vai ficando meio doido. Aí eu falei, chega, agora eu preciso do meu peito curar. Então, até parar, é isso, a gente vai... Bom que você... O ordenhar, foi quando eu me ouvi. Aí eu comecei a ordenhar, o que me deu uma paz, porque eu vi que eu tinha leite, porque até então eu não tinha noção da quantidade de leite que eu tinha, né? Tipo, e um monte de gente questiona o seu leite o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus, você não deu ouvido se isso aconteceu com você. E aí eu vi que eu tinha leite pra dedéu, assim, né? Sempre, nossa, sobrou leite pra cor... Porque nós não somos estoque, nós somos produção, fábrica, né? É. Quanto mais vai tirando, você tá gordinha, você tá não produzindo. É. E aí ele começou a dar e eu lembro que quando eu vi ela mamando na colherzinha pela primeira vez, assim, tipo, eu chorei, eu falei, meu, ela tá se alimentando do meu leite e eu não tô ralando o meu peito no asfalto. Eu chorei, eu li para o outro, eu falei... E foi tranquilo? Nada era pior do que eu tava passando de dor. E aí, aquilo me deixou tão feliz, eu falei, é isso. E naquele momento a dor era tanta que eu não queria amamentar nunca mais. Eu falei, tudo bem, seis meses, eu vou ordenhar de três em três horas e a gente vai dar na colherzinha, na madeira, onde ela pegar, porque o importante é ela ter, mamar o meu leite. E aí, curou em dois dias, aí depois, eu já, o meu psicológico já tava muito melhor, dois dias depois. Parece que te deu um gás, você parece que tá... Me deu um gás. Aí a gente contratou como ajuda profissional, porque até vinte e poucos dias era só eu e o Guto, então eu contratei uma pessoa pra fazer vigília. Então, tipo, eu ficava às nove da noite às nove da manhã olhando pra Cora, porque senão não ia conseguir dormir. É, gente, eu ia até perguntar sobre isso, né, porque muito se fala nesse início sobre essa questão de rede de apoio, e aí eu queria saber se tinha alguém que tava te ajudando nesse início, além do Guto. Até esse início éramos só nós dois. Aí, com... Nesse momento, eu tava, totalmente vulnerável, casquinha de ovo, e aí a gente chamou essa pessoa que tá com a gente até hoje pra ficar só à noite, porque eu jamais iria conseguir dormir com ela dormindo, mesmo no meu lado, não conseguia dormir. Eu ficava olhando pra ela, assim, sabe? Você quer dormir, mas daí se dorme, você tá preocupada porque não chorou. É muito louco. Aí, será que tá respirando? Será que tá tudo bem? Reza pra não chorar. Será que você não chora? Fica com medo que não chorou? É, muito louco. Não, descobrindo tudo, né? Um serzinho se apresentando mesmo. Então, eu ficava querendo entender cada choro, tentando entender as necessidades dela. E aí, isso, assim, só de ter passado a dor, ai, já é uma coisa, né? E de eu ter conseguido dormir, eu lembro que na primeira vez, no dia que essa pessoa que veio trabalhar com a gente chegou em casa, eu consegui dormir três horas. O Guto fala que quando ele me olhou acordando de três horas seguidas, parecia que eu tava pronta pra sapucair, sabe? Doze horas, pra ter mil doze horas. Ele falou, que isso? Tipo, outra energia, não sei o que. E nessa hora ele olhou, ele falou, então é isso. E eu tinha chamado, sim, só pra um fim de semana. Sabe, fica dois dias pra tentar dar uma relaxada. Ele falou, lá, lá, não tem que ir embora. A gente não precisa provar nada pra ninguém. Por que a gente não pode ter ajuda, sabe? Tá tudo bem. E aí, é... O que foi ótimo também, porque eu também queria ter esse primeiro momento. Eu tava falando com uma amiga minha agora, ai, será que eu devo ter uma enfermeira ou não? Eu nunca tive enfermeira, mas falei, amiga, eu amei ficar sozinha e passar por isso. Mas com certeza no meu próximo filho, eu terei, eu não terei enfermeira, mas eu terei ajuda, assim, saindo da maternidade. Porque pra mim foi essencial descobrir coisas que talvez, às vezes, você tendo uma profissional, principalmente uma enfermeira, em curto processo, né? E, às vezes, tem muita coisa do jeito daquela pessoa. Também, zero julgamento, tá? Zero, zero, zero. Tô dizendo que funcionou pra mim. É em curto processo, porque tem alguém que sabe mais que você que faz isso há anos e que vai te entregar todas as descobertas e os atalhos, né? Só que, por outro lado, foi super desafiador, mas eu não troco por nada esse meu tempo de ir descobrindo ela, que você fala, mas também não foi nada, tipo, um mês sozinha. Quer dizer, eu fiquei durante o dia sozinha, acho que até o terceiro mês dela. Daí a Mari vinha à noite e depois a gente começou a ter ajuda de dia, durante o dia. Então, mas é muito intenso, né? Um RN ali na sua casa. Então, tipo assim, o primeiro mês é a sensação de uma vida inteira vivida, né? E aí eu fui começando a descobrir, assim, cada botão, e aí você descobre que você faz isso, dá naquilo, e que isso aí via aquilo outro, que é de cada bebê, que daí também tem manual, né? Não tem. E aí você vai ver, eu ficava tão orgulhosa cada coisinha dela, até hoje, assim, você vai decifrando, né? E encontrando. Agora, eu vim pra cá, eu tava contando pra André, eu falei, ai, olha o cocô que ela fez, que maravilhoso! Ai, que lindo! E eu tinha ido comprar uma fruta, uma pitaia, misturar com não sei o que, porque ela agora começou a comer produção alimentada. Até ontem, ela só tinha mamado o meu leite. Então, aí você fica querendo acertar, daí você, nossa, isso foi bem, fez ela ir no banheiro fazer um cocô lindo, eu nunca pensei que ia ser a pessoa que fica, eu tiro foto de todos os cocôs que era inteiro. divertido, né? Então, uma coisa que você vai aprendendo também sozinha, né? De estar sozinha e tal. E que também, hoje que eu tenho ajuda, eu entendi que eu sigo aprendendo do mesmo jeito, né? Tipo, que uma coisa não anula a outra. Eu falo que mãe, família feliz, o bebê feliz, não adianta. Mãe feliz, bebê feliz, bebê feliz. É uma conexão ali, igual, eu até compartilhei, eu tive fenômeno de renún. Então, quando você fala que você chorava cada amamentação, cada mamada, eu também, só que o meu não sangrava. Fico pensando, toda vez que eu sentia a dor, eu ficava pensando, gente, e aquelas mulheres que ficam com o bico do peito pendurado. Foi o que você falou, essa sensação de estilete passar ali, aquele buraco que você já tava vendo a gordura do peito. Falei, como assim? Eu falei, não, eu não tive isso. E eu já morria. Imagina isso, gente. É, é muito sofrida. Foi aí que eu também, com três meses, não, eu não tô conseguindo amamentar, tô tomando travar o 500 pra amamentar. Pra dor? Pra dor, porque era insuportável. Porque o que eu tive, fenômeno de renault, ele é reumatológico. Então, ele dá no frio, nas extremidades, na ponta do dedo, no nariz. E assim, falta circulação, não circula o sangue. Só que no peito, o aspecto não muda nada. Então, nenhum médico sabia o que era. Então, tudo que você falou, cara, eu ouvia a mesma coisa. Ah, o pediatra falava isso, a forra falava isso, queria cortar o freno dele, e no fim, não precisava. No fim, não era a pega dele que tava errado. eu tive duas pessoas que quiseram cortar também. Quase cortei, porque várias amigas realmente tinham indicação, cortaram, e deu super bom. Mas a cor não precisou, e não precisou. Mama super bem, come super bem, tudo super bem. Mas eu quase cortei também, sem precisar. Por isso que eu falo da importância de você saber e ter fontes seguras de... Às vezes até a fonte segura, né? Tem coisa que... Pois é. Eu fui uma anja que caiu, que falou assim, calma, descarta isso, aquilo, aquilo. Vamos ver. Tira ele do peito, e já me faça um vídeo. Era 11 horas da noite, hora que ela tava, minha filha lá, viu meu sofrimento, que ela falou, calma, vou te atender 11 horas da noite. É a hora que eu posso viver, a hora que você quiser, não durmo mesmo, madrugado, pode ir a hora que você quiser. Tio o higo do meu peito, ela falou, tá vendo esse pontinho branco que dá, porque o peito não muda? Isso significa fenômeno de reno. Daqui a pouco, esse pontinho branco, ele some. É por conta desse pontinho branco que eu tô detectando que é o fenômeno de reno, porque parece que quando amamentava, saia caco de vidro, parecia. Parecia que tava sendo desfaqueada por dentro, não saia sem nada, o peito tava perfeito. Nada, zero, zero, machucado, zero. Mas era a dor na hora de sair o leite. cara, quando eu falei, não, não dá. Ele tinha que engordar 26 gramas por dia, ele tava engordando 13. Tadinho. Aí, eu tirava meu leite, e aí, fiquei três meses sem estimular. Ele mamava, eu chorava, ele sentia. Aí, ele cada vez mais mamando menos. Aí, a produção foi diminuindo, eu tentava tirar com a bombinha, tirava, e fui tentar dar na colherzinha. Cada gota de leite vai do ouro, né, porque a gente sabe o sofrimento, que é pra tirar. Não tava rolando. Aí, fui na seringa, fui na seringa, só que dele não tava se alimentando o suficiente. Aí, mamadeira. Aí, eu tive que ir pro cara. Falei, que é, não dá. Primeiro lugar, a saúde do meu filho. Aí, eu falei, não, minha vida mudou, virei uma mãe melhor, sabe, porque eu tava assim. É, foi a mesma sensação quando eu vi a corra tomando meu leite na colherzinha, sabe, eu falei, nossa, tipo, o que a gente precisa é eles estarem alimentados e felizes, né. Então, assim, conseguiu tomar o leite na, 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 tá maravilhoso. E se ela não tivesse conseguido, certamente, eu teria pulado pra, pra madeira. Fiquei na colherzinha até, acho que, uns três meses. pra quatro meses. Depois você voltou a amamentar ou não? Daí você já parou? Não, eu amamento até hoje. Até hoje? Exclusivo. Ai, verdade. Agora tá, tem um machucadinho, mas tá lindo. Ficou uma quelóide, pra nunca me deixar esquecer do que eu passei. Ficou uma quelóide, nesse, no buraco que fez, no esquerdo, ficou uma quelóide, na cicatrização. Mas, é, continuou doendo, mas menos, porque, pra cicatrizar, eu esperei fazer a casca, saía a casca, daí eu voltei a oferecer o esquerdo. O esquerdo, eu fiquei quase 12 dias sem dar, então eu dava o direito, aí ela terminava de mamar o direito, e o Guto vinha, com a colherzinha, dar o esquerdo, e eu ordenhava o esquerdo, entendeu? Então ele já tinha um complementinho, eu terminava o direito, ele pegava ela, e ordenhava o esquerdo. E até cicatrizar o esquerdo, laser todos os dias, se eu fazia, aí quando cicatrizou, eu voltei a dar, e daí ela pegou, maravilhosamente bem, quando eu não podia dar, foram poucas que eu não pude dar, ou até para dormir, às vezes, que a, ou o Guto, alguém me ajudava a dar, ou a própria Mari, colherzinha por muito tempo, e aí quando, sei lá, ela foi tomar mamadeira, com uns 3 para 4 meses, assim, quando eu já estava muito segurada, da amamentação, já andando muito bem, mesmo sabendo que ainda é um risco, né, tipo, da confusão de bico e tudo, mas chegou uma hora que eu falei assim, ai, ela pega até hoje o meu peito, né, também. Não, ela pega até hoje o meu peito, mais do que tudo, assim, se tem a mamadeira no meu peito, ela quer o meu peito. E que não é só o leite, né, o ato de amamentar ali, da conexão, aquela coisa, então, eu acho que também, como eu sempre tive bastante leite, eu acho que nessa briga aí, eu usava o bico zero na mamadeira, sabe, eu acho que nessa briga, o meu peito, todo mundo fala, ai, ela vai querer trocar, eu falei, cara, eu acho que o meu peito, se parar, ela vai preferir o peito, porque você é, nunca foi de jorrar, mas se eu aperto um pouquinho, vai, parece, é fácil. Não, e ela dá cada gole, cada gole. Foi uma estratégia boa, essa que você fez, vou deixar o bico, o zero, né, ela, ela, ela foi mudar pro bico, um, pouquíssimo tempo atrás, tipo, é, e pra, sei lá, e aí, que ela só toma água agora, na mamadeirinha, comecei a oferecer água no zero ainda, né, pra não sair muita água e tal, e aí, agora que ela foi pro bico, um ou dois, porque daí, já tem um tempo que ela tá na, na, na mamadeira, quando eu não posso dar, né, que aí, eu abandonei a, a colher, porque também, tipo, pra neném, imagina, já tá mamando lá o peito gostoso, aí a mãe já não tá, ou enfim, eu não quero estimular ninguém a dar mamadeira, pelo amor de Deus, mas é o que funciona lá em casa, foi assim, e aí, eu fui viajar, fiquei, um fim de semana todo, é, longe dela, de sexta a segunda, e aí, eu falei, falei, vai ser mamadeira todos os dias, a mãe, a mãe já não vai tá aqui, tipo, já tinha deixado um estoque, fartura de leite, falei, meu Deus, se eu voltar, ela não pegar, não sei o que, isso já seis meses e meio, né, tipo, já tinha entregue o meu, meu desejo dos seis meses exclusivos, falei, vou voltar, o que vai acontecer, confesso que eu fiquei muito ansiosa, nervosa, com medo, mas eu voltei, na hora que ela viu, ela, ela vê o bico, ela, ela abre os braços, na hora de uma mãe, ela vai assim, com a boca aberta, os dois bracinhos, ela pega. E como que foi essa viagem, deixa ela? Porque é importante, né, pra você, eu achei que eu não fosse conseguir, foi muito mais difícil antes, do que durante, é, mas eu me organizei muito, né, essa viagem tava marcada, assim, desde que ela tinha, sei lá, dois meses, três, porque era o aniversário da minha melhor amiga, era um festival, que é uma música que eu amo, e que tinham várias, várias bandas que falam comigo e conto sobre a nossa história, que a gente ouve desde que a gente se conheceu, e eram os nossos três anos de casamento também, então, tipo, aniversário da minha melhor amiga, três anos de casamento, festival, com todas as bandas que a gente ama, um fim de semana. E eles se comemoraram. Quando eu fechei isso, a gente fechou, falei, não, ela vai estar seis meses, já vai estar comendo, eu achava que ia começar a introdução alimentar com cinco, mas a gente só começou com seis. Ela já vai estar comendo, ela vai estar maravilhosa, vai ser super tranquila. Imagina, aí quando faltava um mês, para eu ir, começou a dar, uma manhã, o outro entrou, a mamãe tentou, ela falei, não, vou conseguir, não vai dar certo, vou já ligar no hotel, ela vai com a gente, tipo, ela vai com a gente, ela vai com a gente, liguei no hotel, não tinha mais quarto, tipo, tudo esgotado, e não tinha como ela estar no nosso quarto, a gente precisava levar alguém para estar com ela, porque a gente já estava passando o dia no festival, na hora do almoço, voltaria só à noite, aí eu senti, deixa eu não ser egoísta também, o que vai ser mais legal para ela? Ficar na casa dela, com a rotina dela, com as avós dela, com a babá dela, que ela ama, que ela é apaixonada, aí eu vi também a importância de ter essa ajuda profissional, porque talvez se fossem só as avós, eu não teria ficado tão confortável, sabe? Porque as avós querem pular a soneca, porque não querem parar a brincadeira, né? A avó, aquilo tudo que a gente já sabe, que eu nem preciso nem falar, e eu sabia que a Mari, que está comigo desde o começo, sabe tudo de mim, além da Cori, então sabe tudo da nossa rotina, do que ela precisa, da janelinha de sono, que eu virei essa mãe neurótica da janela de sono, e tal. O sono é muito importante. Muito importante. Então, a coisa mais importante que ela tem agora, é se alimentar, dormir, para ela poder se desenvolver, né? Então, juntou esse pacote, que me deixou segura, tudo planilhado, os leites etiquetados, todos sobrando, né? Tipo, porque eu voltei, e sobrou ainda um monte de leite. E aí, eu antes sofri, mas quando eu fui, foi tranquilo. recebi a vídeo dela, 24 horas por dia, fez banda com as avós, brincou de tudo, você pode imaginar. Aí, no último dia, que já estava, eu estava já com muita saudade, no terceiro dia, né? Antes da gente ir embora, eu fiz um FaceTime, que daí apertou, e aí eu fui, tipo, eu dei uma choradinha, assim, mas foi a única, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, que eu estou longe, eu vou voltar agora. Mas eu me diverti, sabe? Eu desliguei, eu olhei para o Guto, a gente se olhou sozinhos, a gente, sabe? Namorou, e eu voltei, ela pegou o peito, normalmente, nada mudou. Que delícia. Tipo, eu já cheguei, ela já, com a boquinha aberta para o peito. Então, a gente segue, na amamentação exclusiva, normal, tudo igual. E aí, produção alimentar? E lá eu ordenhei, né? Levei a bomba, e continuei tirando leite em todos os horários de mamada dela. Ela no banheiro e tal? É, porque eu já tinha desmamado à noite, né? Ela mama a última às sete, e depois ela só mama às sete da manhã. Ela já está indo diretão, ou você está indo a caminhão? Ai, que graça. Ela mama às sete da noite, a última mamada, e depois só mama às sete da manhã. O sono varia, né? Já com noites felicíssimas, que ela vai dormir às sete, acorda às seis e meia, assim, e tem noite que ela precisa de uma ajudinha para emendar o soninho. Botar uma espeta, dar uma ninadinha, mas ela não sai do berço, assim, das sete da noite às sete da manhã, ela não sai do berço, mas às vezes a gente tem que visitá-la no berço. Um livro para seguir? O soninho? Eu li vários livros. Não para seguir, assim, para me informar, porque eu achava muito importante, e eu acho muito que cada neném é um neném. Sim. Então eu achava muito importante, eu, por exemplo, falo, como você desmamou noturno? O meu pediatra tinha autorizado, liberado o desmame noturno desde os três meses dela. Aí, gente, cada um acredita numa coisa, cada um segue, né, uma coisa, mas o pediatra dela, que acompanha ela desde que ela nasceu, falou, três meses, ganha muito peso, os 26 que você falou que tinha que ganhar por dia recém-nascido, ela ganhava 39, 40 por dia. E até hoje, ela sempre está, hoje já deu uma estabilizada na curva, assim, mas ela está sempre acima da curva, e ela sempre ia ganhando o dobro, o dobro, o dobro. Agora ela está ganhando o que tem que ganhar, sabe? Não estou falando isso porque, ah, da noite. E aí teve uma bela, com três meses ele liberou, eu não sentia, porque ela acordava, ela mamava, era uma mamada muito eficiente, eficiente a da madrugada, ela mamava gostoso, assim, não é que ela, agora nunca foi de chupetar, mas isso ela nunca foi, mas durante o dia ela fazia mamadas mais curtas, de cinco minutos, em um peito, na madrugada ela mamava dez cada um, ela era uma quantidade de leite importante pra ela. Então, isso tudo foi da minha cabeça, tipo, aí ela mamava de quatro em quatro, eu comecei a oferecer de três em três, da minha cabeça, é minha experiência, ninguém me falou nada, tá? pelo amor de Deus. Aí eu comecei a oferecer de três em três, pra, rendeu uma mamada mais no dia, pra ver se, um belo dia ela pegou, ela mamava às onze, e às quatro. Um belo dia ela pulou das onze, foi até, tipo, três da manhã. Falei, é isso, ela tá me mostrando que ela não precisa mais dessa das onze, que é a última que as pessoas tiram normalmente, né? Pra mim foi a primeira. Aí eu tirei fora das onze, e ela acordou um dia, dois, mas a gente ninou, ela não sofreu, porque ela nunca foi muito de mamar, essa foi mais uma coisa que eu que coloquei, essa das onze, eu que criei o hábito nela, pra ver se ela esticava mais, e acabo que não. Das quatro continuou ali. Ela fazia a mamada dos sonhos. A dos sonhos, é. É, é, é chamada dos sonhos, né? Eu tentei a mamada dos sonhos, pra ver se eu tirava das quatro, mas das quatro permaneceram, eu virou só uma mamada a mais, então eu tirei, coloquei, tirei, ela não sentiu até, porque fui eu que coloquei. E aí a das quatro passou a ser das duas, quando eu tirei a das onze. Ficou das duas, das duas, das duas, eu dava, eu dava, eu não sentia, e com quatro meses e pouco, passei pra três em três de novo, pra ela mamar mais durante o dia, é, e comecei a oferecer essa mamada na mamadeira, pra eu ter noção de quantos ml ela tava mamando. E aí eu fui diminuindo um pouquinho a quantidade de ml, mas, é, é, eu dava, ou o tempo no peito, então, tipo, o peito é mais difícil da gente ter esse controle. Aí quando ela tinha quase cinco meses, quatro meses e meio, quase cinco, ela fez sozinha a primeira noite até as seis da manhã. Ela foi dormir às sete, acordou às seis, quando a gente tava viajando, ainda tava no Rio, que era o meu medo absoluto de viajar, e mudar a rotina. E o Guto sempre foi mais tranquilo, ele falou, vamos respeitar a rotina e vamos, se bagunçar a gente arruma. Então a gente viajou pra caramba com ela, desde sempre, mas sempre respeitando a rotina dela, o silêncio dela, os horários dela, e foi viajando, que ela fez a noite inteira pela primeira vez. Aí eu olhei pra Mari, a Mari tava viando com a gente, eu falei, ela foi até as seis e vinte e um, ela não precisa mais desse mamazinho, é hábito, não é necessidade, a gente vai tirar esse mamazinho, a partir de hoje não vou dar mais. E a Mari sofreu mais, que eu lá, como assim, não vamos diminuir em 2ml? Eu falei, não vamos dar mais. A partir de hoje não vamos dar mais, ela vai mamar mais durante o dia, vai equilibrar, vamos ver como ela vai. Óbvio que foi minha intuição de mãe naquele momento. No dia seguinte, ela acordou, deu uma choradinha de leve, eu falei pro Guto ir, em vez de eu ir, e aí o Guto acolheu, colocou a chupeta, ela dormiu. Dia seguinte, ela acordou de novo, o Guto foi lá, porque eu sempre ia dar o beito, fez o mesmo processo. Deu certo, porque também, a Cora não chorou, ela falou, ah, beleza, chupeta, beleza, fui, dormiu. Se fosse fome, ela ia continuar chorando, né? Então, eu sei que tem vários métodos do deixar chorar, e tudo mais, li algumas coisas sobre, mas eu jamais conseguiria, meu coração, não permite. Não permite. Se fosse fome mesmo, na madrugada. Se fosse fome, ela ia sinalizar, mas também tem, independente, os métodos do choro, deixar chorar e tal. Que tem mães que usam, e funcionam, pra mim, eu não conseguiria. Eu ouço ela, ela dá um chorinho, assim, meu corpo inteiro arrepia. Eu não teria esse, eu não teria esse, com o meu coração, não sei nem se eu chamo de frieza, porque acho que, muitas mães devem sofrer, né? Mas não tem opção, não sei, a escolha, não entendo. Quer dizer, não quero, né? Cabecinha de cada um, cabecinha de cada um. Meu coração não me deixa. Então, rolou, porque ela ficou de boa, e depois ela nunca mais pediu. Assim, ela ficou quase um mês sem acordar, e agora ela voltou a acordar, porque ela aprendeu a virar no berço, e não sabe desvirar. Ah, essa fase. Não é que eu não posso falar pra você, assim, não, desde que ela dorme a noite inteira, porque não, noite e noite, né? Quem é mãe sabe, são fases. São picos de desenvolvimento, né? Agora ela tá nesse, que ela vira, e não consegue voltar. E não consegue voltar. Nossa, é horrível. Essa fase. Aí vai lá e desvira, e é uma fase bem intensa, né? Porque ele não, pelo menos os meus, o último que eu tenho memória. E a gente tem um presente pra Júlia hoje, né? Óbvio, né? Porque jamais que você chegaria... Nada me faz mais feliz do que acha grave dicas chegando na minha casa, entendeu? Quando veio, eu falo, é pra agora! Yeah! E hoje o nosso presente é da Kiko. E olha que legal a Kiko, ela mandou aqui um carrinho, Jú, pensando agora na praticidade. Como a Cora tá aí com seis meses, aí ela já tá interagindo, né? Totalmente. Aquele passeio gostoso, ela quer olhar pro mundo, já consegue visualizar melhor. Então a gente pensou num carrinho de passeio, extremamente confortável, que vai suportar até 22 quilos, segundo armas europeias. É aquele carrinho que você fecha com uma mão, ele fecha automático, cabe dentro do bagageiro do avião, então aqui, é aquilo que a mamãe busca, praticidade, tá? Arrasou! E junto aqui, recheado, com os cosméticos. Então a gente tem champuzinho, colônia, sabonete, tudo que precisa pro dia a dia da cópia. Esse aqui é um presentinho da Gravidicas com a Kiko, tá? Amei! Obrigada, Kiko! Obrigada, Gravidicas! Jú, olha, muito obrigada, tô muito feliz por você ter vindo. Eu que tô, mesmo. Você é incrível, adorei ouvir toda a sua... a sua rotina e como que foi, seus desafios. É muito importante trazer, né, mostrar a realidade. Que o bonito, todo mundo já sabe, né? E o que você poderia deixar aí de dicas, alguma palavra pras mamães, enfim, pra quem tá ouvindo a gente? Ah, eu acho que é saiba escolher sua rede de apoio, né? Porque as pessoas que vão estar ali em volta de você, nesse momento tão delicado, assim, tão precioso, porque é uma boa companhia, né? Seja quem for a sua rede de apoio, o seu parceiro, parceira, mãe, avó, sogra, vizinha, irmã, amiga, ajuda profissional ou não, essa companhia que você escolhe, né? Quem tá compartilhando com você desse momento tão precioso, pode fazer ser muito mais leve como pode fazer ser muito mais pesado. Pode te dar muito mais segurança como pode te dar muito mais insegurança. É muito importante você saber escolher pessoas pra te cercarem nesse momento que te dêem insegurança, que afirmem a sua maternidade, sabe? Te deixem com controle na mão, assim, sabe? E não te insegura, questionando, achando que não sabe fazer, né? Eu tenho amigos que já me falam, acho que eu não sei fazer o meu filho arrotar, porque só a minha enfermeira consegue. Eu falei, vamos entender essa enfermeira agora, se ela tá te fazendo sentir assim, sabe? Tipo, então, e tudo bem, a gente vai aprender juntas, sabe? Só que escolha, escolha, escolhe, tem uma rede de apoio que de fato te apoie e que não te ponha pra baixo. Acho que é o mais importante. Que ajuda a empoderar como mãe, né? Exatamente. A desabrochar o seu maternário, que todo mundo teve que aprender com o primeiro filho, teve que começar do zero. Ninguém... Nasceu um filho, nasceu uma mãe, você vai aprender. Ah, e uma frase, então, que é a frase que eu mais repito, assim, para as minhas amigas que me procuram, que trocam comigo, enfim, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Com certeza. Nunca questione isso, não importa qual tipo de parto que você teve, qual amamentação que você, né, que como conseguiu, não importa, não importa qual cenário, você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Essa eu acho a frase mais essencial, tatuá-la. Ah, maravilhosa. todas acordar e ler todos os dias, né? E seguir com o coração e paz, sem julgamento, sem culpa. A culpa acompanha, não tem como, mas tenta levar com mais leveza, né? Porque homem feliz, filho feliz, família feliz. a nossa própria pressão, E o nosso próprio julgamento, né? Tipo, a gente se cobra muito também, né? Então é isso. Tem o pedido, né? É se dar, tipo, como eu me dei esse fim de semana, eu me dei esse fim de semana, mas ao mesmo tempo eu tava super culpada, e me questionando, e me julgando. Deve ter volado com um gato, uma renovação assim, uma nova, né? E com certeza, ela sente o guto, você sente um gato. Mas a voz, né? Que presente pras avós ficarem com ela também. Tão bem. Elas, assim, vocês podem uma vez por mês viajar um fim de semana, a gente já se organiza, a gente já fica. Nem vale nada, vale nada, vale semanal, vale semanal, o que vocês quiserem. Obrigada, meu amor, desculpa, olha essa voz aqui. Não, mas ela falou pra caramba. Ela tá assim, ela não aguenta. Ela não chegou o tempo. Ontem a gente ia deixar ela de molho, mas não deu certo. Falou, falou, falou. Eu não consigo, eu não consigo. Obrigada, meu amor. Amém. Gente, compartilha, tenho certeza que tudo que ela compartilhou aqui vai ajudar muito a mamãe, conteúdos incríveis. Entra lá no Instagram dela, que é recheado de tudo que ela falou aqui, compartilhou o parto, a amamentação, as rotinas dela, arroba a Julia Faria. Compartilha esse vídeo, curta, siga a nossa página. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.